Cachorro pode comer paçoca! Cachorro pode comer paçoca! Não a nossa paçoca! A nossa paçoca é cheia de açúcar, conservantes e tudo que o pet não precisa. Mas eles podem comer amendoim, com a paçoca é feita. Então nada te impede, por exemplo, de criar uma própria receita de paçoca pet. Nós fazemos isso na Comunidade Chef de Animale com as receitas temáticas. Mas não, a sua paçoquinha que você está comendo no sofá assistindo televisão não deve ser compartilhada com os pet. Se você gostou de saber sobre isso, nós temos muitas outras dicas na Comunidade Chef de Animale de alimentação natural e confeitaria para cães e gatos. Transforme os seus sonhos em realidade com o nosso treinamento online de alimentação natural e confeitaria para cães e gatos. Com aulas práticas em vídeo, material de apoio e suporte com especialistas, você vai ter tudo o que precisa para produzir as suas próprias receitas saudáveis de maneira segura. E você fará parte de um grupo exclusivo com os nossos alunos do WhatsApp para troca de informações e experiência com membros de todo o Brasil e também de outras partes do mundo. Tudo isso com a mentoria da Carol Sprott, que é chefe internacional e patissier e minha, médica veterinária e nutróloga, para ter toda a segurança que você precisa. Você irá aprender com quem realmente entende do assunto. Afinal, desde 2013, nós temos uma loja indústria que produz mais de uma tonelada de alimentos naturais para cães e gatos todos os meses. Para fazer parte da comunidade, é só se inscrever pelo link que está na descrição desse vídeo.